E hoje é dia de festa no centro de Aracatuba, os lojistas realizam neste sábado a primeira quermesse do calçadão que tem como um dos objetivos ajudar instituições da cidade. Que tal um pastel antes de fazer compras? As barracas da primeira quermesse do calçadão de Aracatuba atraíram muita gente. E o principal objetivo do evento, realizado pela associação dos lojistas, é esse mesmo, atrair os consumidores. A nossa intenção é trazer público para o calçadão, porque descentralizou. Os bancos foram para os bairros, as casas lotéricas foram para os bairros também. Então, aquela pessoa que mora um pouquinho mais afastado da área central, às vezes ela acaba pagando a sua conta de luz na casa lotérica do seu bairro, acaba indo lá no seu bairro e deixa de vir para o calçadão. A ideia da festa também é ajudar instituições da cidade. Por isso, cada uma montou a sua barraca para arrecadar dinheiro. A festa vai ser realizada até o final da tarde e até lá, muita coisa vai rolar por aqui. Hoje, as lojas abertas até às 16 horas, a quermesse vai até às 18 horas, os shows vai até às 6, tem segurança, tem várias barracas, tem comida típica. E está gostoso, está bem animado.